Fala rapaziada, antes de começar mais esse conteúdo aqui no canal, quero te apresentar o nosso patrocinador DP Sportbet, site de apostas o melhor do Brasil Pra você que quer apostar com uma aposta mínima de R$ 2,00, podendo ganhar até R$ 35.000 em prêmios, beleza? Então, aponte a câmera social pra esse QR Code, o Edivis aqui E venha conhecer a DP Sport Agora vamos começar esse conteúdo, vamos falar mais um vídeo, mais um live aqui no canal Bahia 1971 Olha o gol, olha o gol, vamos embora, Roda Liga Boa, boa, boa 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 Vamos lá! Obrigado.